Oi pessoal, tudo bem? Annalise, falando aqui de Estocolmo. Primeiro vídeo do ano que eu decidi fazer, assim, meio improvisado, sem nenhum efeito especial. A primeira vez que eu tô gravando do meu telefone, eu espero que fique bom. Mas, e acho que é a primeira vez que eu tô gravando de óculos também, né? Eu já devo ter postado fotos de óculos, mas acho que eu nunca fiz nenhum vídeo usando óculos. Bem, então vocês já descobriram uma coisa sobre mim, pra quem não sabia, que eu sou meu pi. Mas, eu acho que eu tenho uma visão bastante ambiciosa do futuro. Por que que eu, então, decidi fazer este vídeo hoje? Hoje, porque em menos de um mês, o Internacionalidades vai completar dois anos. E esse é o projeto mais bagunçado e longo da minha vida até agora. Eu já pensei em várias coisas, eu já quis fazer várias coisas. E ainda não descobri exatamente o que que o Internacionalidades vai virar. Mas, eu descobri nesse longo caminho de dois anos, muita coisa sobre mim mesma. E é por isso que o vídeo de hoje se chama Confissões de uma Internacionalista. Bem, eu recebo quase que diariamente perguntas de pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, querendo saber sobre como é a vida de um internacionalista. O que que a gente faz desde o primeiro ano da faculdade até depois de formado. E ao longo desses quase dois anos de Internacionalidades, eu compartilhei muitas coisas da minha vida com vocês. Algumas outras coisas eu não compartilhei, mas tudo que eu achava que era interessante, que era relevante pra vocês saberem, eu compartilhei de alguma forma. E foi também um processo de aprendizado pra mim, aonde eu tive a chance, a sorte de provar muitas coisas, de tentar fazer muitas coisas. E algumas coisas deram certo, algumas coisas eu gostei muito de fazer e outras não. E houve vários momentos em que eu achei que eu estava muito perdida, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia se estava indo na direção certa. Mas eu acho que isso faz parte mesmo do aprendizado e principalmente das pessoas que escolhem carreiras não óbvias, como é Relações Internacionais, que pode ser tudo. Inclusive o que eu estou sendo agora. Que eu coloquei já lá no Instagram pra vocês. Quem tá vindo de lá já sabe, já tem bastante informação. Mas a verdade é que eu sou filha de pais professores. E desde pequenininha uma das minhas brincadeiras favoritas era de brincar de ser professora. E quando eu estava no último ano do colégio, eu disse isso acho que no meu primeiro vídeo, que uma das coisas que eu considerei fazer foi letras na universidade. Porque eu gostava muito de idiomas, eu já falava inglês, eu já estava estudando espanhol, eu já estava estudando francês. E eu gostava muito, sempre fui muito boa em línguas em geral. As minhas maiores notas sempre foram em literatura, gramática da língua portuguesa, humanas em geral, né? Mas principalmente eu sempre escrevi consideravelmente bem. Desde muito pequena eu já gostava de escrever histórias. Enfim, eu fui muito influenciada pelo meio em que eu cresci, com pai e mãe, professores. Os dois estudaram pedagogia. Minha mãe ficou mais no ensino primário, infantil. E o meu pai já foi um pouco mais além pro fundamental. E então a Ana Alice, deixa eu ver, nossa, mais de 10 anos, né? 2005 isso. Decidiu que ia fazer letras. E eu fui desencorajada por uma pessoa, que eu não vou falar o nome, mas... Uma pessoa próxima de mim, que disse, nossa, mas você vai ser professora? Ai, no Brasil, credo, aqui o professor não é valorizado, você vai ganhar pouco, você vai ser desrespeitada por aluno, você vai ser ameaçada de morte, olha a vida dos seus pais, blá, 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 e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E aí depois eu acabei mudando um pouco de ideia, não tinha muita certeza, e aí apareceu a revista Guia do Estudante que eu disse pra vocês, e o Curte Relações Internacionais. Que eu fiquei bastante interessada, e aí todo mundo achou chique, todo mundo achou que eu ia ficar muito rica se eu fizesse Relações Internacionais, então todo mundo apoiou, né? Oh, coitados! Mas, enfim, fiz Relações Internacionais, no primeiro ano eu já me interessei pela Iniciação Científica, eu fui a primeira da minha sala a encontrar um professor e a me candidatar pra fazer Iniciação Científica, e ainda tava com aquela coisa de diplomacia na cabeça, mas já muito interessada em lecionar, em pesquisar, em fazer um mestrado, um doutorado, então eu fiz um projeto de Iniciação Científica durante três anos, a partir do segundo ano, o interesse surgiu no final do primeiro ano, mas oficialmente eu ganhei a Bolsa de Iniciação Científica no segundo ano, e, bem, eu tive um professor maravilhoso que morou na França, Décio Sais, que foi uma grande inspiração pra mim, e eu tava muito determinada a fazer um mestrado e um doutorado, e virar pesquisadora e professora. E no meio de tudo isso, eu também comecei a trabalhar, enquanto eu estudava na faculdade, e o meu primeiro emprego foi como professora de francês, na escola onde eu estudava espanhol. Foi uma história muito engraçada, eu ia perder as provas do curso de espanhol no final de 2006, porque eu ia fazer um intercâmbio de quatro semanas em Paris, então eu tive que falar com a coordenadora do curso, explicar que eu ia perder as provas, e ela já ficou assim um pouco interessada, mas não disse nada. Gente, tá nevando muito, peraí, olha isso. Jesus! Eu ia sair pra dar uma volta, mas já desisti, né? Enfim. E quando eu voltei da França, então, ela me convidou pra fazer um teste de francês, nessa escola onde eu estudava espanhol, eu tinha francês, e ela perguntou se eu não gostaria de assumir a turma de uma professora que ia justamente fazer um estágio, um estudo na França, acho que em Lyon, durante seis meses, e ela tava assim, desesperada, porque ela precisava de alguém pra ficar... Meu Deus, tá ficando muito, muito... O que que é isso? Tipo, é a tempestade nórdica, né? O pessoal aí no Brasil, tem que ter uma enchente de neve aqui. Jesus! Bom. Tá, 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 tô falando demais, esse vídeo vai ficar gigante. 18 anos tinha a Annalise. A Annalise foi professora de francês. Foi super legal, eu adorei, eu amei, assim. Foi a primeira vez que eu fiquei numa sala de aula, assim, eu achei incrível. E todo mundo achava incrível, quando eu tinha 18 anos e já tava lá dando aula de francês, um monte de marmanjão, gente, com idade pra ser meu avô. E foi fantástico. Aí, a professora voltou de francês, fiquei chateada porque eu queria continuar. Mas a professora, a coordenadora da escola, gostou muito de mim. Eu fui muito bem avaliada, principalmente pelo meu jeito e tal. E ela me ofereceu turmas de inglês na mesma escola. E aí, depois, no ano seguinte, eu fui pra Dublin, estudei quatro semanas em Dublin, fiz o intercâmbio. E quando voltei, fiz a prova e todos os testes e todo o curso introdutório pra ser professora do CNA. Que também foi uma experiência super bacana. Só que aí chegou o último ano da faculdade, aí veio de novo aquela pressão externa, né? Na verdade, quando eu tava dando aula de inglês no CNA, aconteceu mais de uma vez, assim, de alunos da minha idade ou até mais velhos que eu, perguntar assim, ai, teacher, e você não trabalha? E eu achava assim, mas o que vocês acham que eu tô fazendo aqui? Caridade? Não, não, teacher, trabalhar mesmo assim, sabe? Num escritório e tal. Aí, aquilo também, novamente, assim, mexia um pouco comigo, né? E eu sabia que era o último ano de R, então começou a dar aquela coisa. Eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer um estágio na área, eu acho que eu preciso arrumar um emprego de verdade, né? De novo, menosprezando o trabalho de professor, né? Ah, mas você só dá aula? Tinha aluno que falava assim, mas teacher, você só dá aula? É, só, e estudo, né? Então, sempre assim como se lecionar, como se ensinar fosse um métier, fosse uma profissão quase, quase um subemprego, né? Não sei como expressar. Enfim, e aí foi quando, eu acho que vocês pegam mais essa fase da minha vida, que foi quando eu fui fazer o estágio no Swedish Trade Council, aos 20 anos, último ano da faculdade, que, na verdade, teve muita coisa legal, mas, já que a gente tá aqui nas confissões de uma internacionalidade, eu não curti muito esse estágio. Tinha umas pessoas lá que não eram muito bacanas, algumas delas, hoje eu até falo e tudo mais, teve uma outra que me excluiu, aí que sumiu, e também não tá fazendo falta nenhuma da minha vida, mas eu achava, assim, o trabalho extremamente entedioso. Essa é a verdade, gente. Era lindo, era maravilhoso, era no Itaimbebi, Joaquim Floriano, tinha um monte de gringo pra lá e pra cá, conheci pessoas incríveis, aprendi coisas incríveis, mas, assim, o trabalho em si, e as atividades que eu realizava eram muito, muito chatas, muito chatas, com exceção no final, que eu fui fazer algumas reclamações, conversei com alguns superiores, que eu gostaria de fazer outras atividades, ter mais contato com os suecos, ter mais contato com as pessoas, e aí, depois, eu eventualmente consegui participar de alguns outros projetos, onde eu tive a chance de fazer até, inclusive, day trips, assim, pra São José, pra Campinas, e etc., que foi a parte que eu gostei mais, porque eu ficava lá, falando e contando e traduzindo e explicando. Bom, tudo bem, aí aconteceram várias coisas na minha vida, e depois, no final, eu acabei voltando pra sala de aula durante um tempo, eu cheguei a dar aula um semestre, um semestre não, um curso de verão inteiro na cultura inglesa, depois eu trabalhei na Wise Up, depois eu trabalhei também como professora de inglês numa empresa, e durante esse tempo eu tava, na verdade, fazendo letras, porque eu já falei, não, não adianta, esse negócio de trabalhar com RI, eu vou fazer letras, e eu cheguei a fazer um semestre de letras portuguesas e inglês, em 2011. Mas aí surgiu a oportunidade de trabalhar com suecos de novo, de trabalhar no escritório de novo, aí eu falei, bom, então deve ser meu destino, não sei, né? E aí abandonei as minhas turmas, abandonei o curso de letras, e comecei a trabalhar no Centro Sueco Brasileiro, que foi a chave pra eu vir pra cá. Que essas histórias, eu acho que vocês já sabem. Bem, quando eu trabalhei em empresa, quando eu trabalhei no Centro Sueco Brasileiro e na empresa sueca aqui, foram projetos, assim, muito interessantes, né? Foram projetos, assim, que estavam no seu início, né? Quase, assim, uma startup. Então, eu tinha muita chance de fazer reuniões institucionais, de falar, de encontrar pessoas. Então, foi muito bacana. Então, eu tive uma visão, assim, muito romantizada do mundo privado. Mas, havia duas coisas que me perturbavam um pouco, assim, que não me deixavam tão à vontade. A primeira, que era, assim, que eu, às vezes, me faltava um pouco de sentido naquilo que eu tava fazendo, sabe? Claro que eu tava em projetos de sustentabilidade, então, assim, eu achava interessante, mas parecia, assim, que eu sentia alguma coisa, eu sentia que eu precisava fazer algo a mais, sabe? do que trabalhar só pra uma grande corporação ganhar dinheiro, né? Não, isso não tem problema nenhum, mas eu sentia que eu tinha uma outra missão, não sei, que eu queria fazer uma coisa a mais além daquilo. E, então, isso ficava, assim, às vezes, aparecendo na minha cabeça. E, também, aparecia muito na minha cabeça essa coisa de ficar no escritório, que eu, realmente, detestava. Eu detestava. Eu tinha um computador super pequenininho quando eu tava no centro sueco-brasileiro, porque, na verdade, eu queria estar na rua. Eu não queria estar dentro do escritório o tempo todo, sabe? Assim, eu achava um porre, eu achava... E se eu tivesse que fazer trabalhos, né, de report e tudo mais, eu queria fazer da minha casa, eu queria fazer do lobby de um hotel, eu queria fazer de qualquer lugar. Eu nunca, eu tive muita dificuldade de me adaptar a essa rotina segunda, sexta, das oito às cinco. E isso já ali, ó, naquele primeiro estágio no Swedish Street Council que eu falei pra vocês, que, aliás, eu tinha que estar lá oito horas da meia morando em Itaquerga, eu acordava cinco, né, era assim, era uma guerra, assim, foi muito difícil. mas não só por isso, mesmo quando aqui em Estocolmo, já morando mais próximo, num lugar onde o transporte público funciona, eu achava, assim, muito chato, achava muito, assim, limitante essa coisa de que você tem que estar oito horas, sete horas no escritório, porque às vezes você não tinha que fazer, mas você tinha que ficar lá fingindo, né, deixa eu colocar aqui uma planilha de Excel pra parecer que eu sou inteligente. Enfim, e aí teve toda essa coisa da ONU, né, que eu fiquei com essa coisa na cabeça, eu vivi meu sonho, foi maravilhoso, assim, eu fui pra Nova Iorque, eu fui pra ONU no Quênia, depois eu fui pra ONU no Brasil, então tudo isso que eu tô dizendo, gente, assim, não são críticas de maneira nenhuma, tá, a essas experiências incríveis que eu tive na minha vida, é muito pelo contrário, eu sou muito grata a tudo o que me aconteceu, as coisas ruins, porque aconteceram muitas coisas ruins comigo, coisas até traumáticas nesses anos que eu estou descrevendo pra vocês, de 2011 pra cá, mas aconteceram coisas maravilhosas, eu conheci pessoas horríveis e eu conheci pessoas incríveis, então eu sempre tento levar comigo o que é bom e o que é positivo. E o meu grande desapontamento na ONU também foi justamente essa coisa rígida, essa coisa de ter que estar no escritório, de ter que ficar ali na frente daquele computador, sabe, às vezes você não tinha o que fazer, mas você tinha que aparecer e eu fiquei achando sempre assim que o problema fosse ou a instituição ou com quem eu trabalhava, mas eu finalmente percebi que se havia algum problema, o problema era eu, na verdade que não é um problema, né, é só uma característica minha, que eu preciso ter muita liberdade, eu preciso ter muito espaço espaço para criar, eu preciso ter muita flexibilidade e não é fácil você conseguir isso no mundo privado ou mesmo nas Nações Unidas, claro que existem, existem opções, existem, quando eu trabalhei, como eu disse para vocês, na empresa aqui, eu viajava muito, eu tinha já uma certa flexibilidade, não total, mas havia e isso também acontece com pessoas que trabalham no campo, por exemplo, na ONU, elas estão sempre mais em contato, mas também não é tão fácil, né, muitas vezes para você atingir esse nível você tem que ter a paciência de trabalhar lá no escritório, bater cartão até você conseguir chegar nessa posição, às vezes não, não sei, o que eu sei é que janeiro de 2018, a Annelise passou quase cinco meses no Brasil, ou cinco semanas, e eu voltei para cá, eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu, o ano passado eu trabalhei com vários projetos, estava trabalhando como freelance, tá, eu estava dando assim para levar, mas eu falei, tá, mas e aí, eu vou continuar como freelance, o que eu vou fazer na minha vida? Vou procurar escritório, e aí eu decidi, não, eu não quero escritório, eu não quero ficar só como freelance, o que eu quero fazer? E aí me surgiu essa grande oportunidade, que eu sou muito grata à minha amiga Raquel, que está me assistindo, que é, que na verdade o que aconteceu foi uma volta às minhas raízes, e uma descoberta de uma vocação, de, de um talento, que eu trouxe comigo, na genética, não sei, que é lecionar, que é dar aula, que é usar tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vi no mundo, para compartilhar com as pessoas, e na verdade isso, é o que eu venho fazendo, desde que eu criei esse canal, e depois quando você, tem assim, essa eureca, quando você, ah, tem esse super insight, assim, tudo começa a fazer sentido, e claro que, vem também aqueles comentários, aquelas coisas, mas assim, eu estou, num estado assim, quase de nirvana, muito feliz, muito grata, muito otimista, em seguir o meu, meu destino, em seguir, em usar o meu talento, o meu gift, que a gente fala em inglês, que é um presente, né, para ensinar, e essa é a, esse é o projeto, essa é a, a atividade que eu estou, trabalhando agora, eu trabalho como uma professora, de língua materna, em inglês, olha só, hein, o inglês, hein, o inglês, hein, depois a pessoa fala, precisa aprender a falar inglês? Não, não precisa, você só consegue, um milhão de opções, para trabalhar, mas enfim, como professora de inglês, e como professora de português, para crianças maravilhosas, do Brasil, de Portugal, de Angola, e os meus alunos de inglês, assim, vem do mundo todo, Índia, Quênia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, e, eu vou explicar mais, sobre o que é, o ensino da língua materna, porque já está dando, 20 minutos de vídeo, ninguém vai assistir esse vídeo, tá bom, quem está assistindo até aí, deve gostar muito de mim, ou está muito curioso, mas, gente, eu estou muito feliz, é, eu não sei dizer assim, se isso é o que eu vou fazer, para o resto da minha vida, porque vocês, me conhecem, né, a Annalise, no País das Maravilhas, é, é um milhão de coisas acontecendo, mas, eu só queria compartilhar com vocês isso, e, isso não quer dizer que é o fim da internacionalidade, de maneira alguma, mas, é, vai mudar um pouco, porque agora eu vou me dedicar bastante, eu, vou ter que fazer vários cursos, talvez eu tenha até de fazer uma nova graduação, eu não sei, como que funciona, exatamente, é, para você tirar a legitimação, como professora aqui na Suécia, também não é tão simples, agora eu estou num caráter provisório, né, e é bom teste, para eu ver se eu, se eu vou gostar, se, se é realmente alguma coisa para mim, mas eu, eu acho que eu nunca tive tanta certeza, assim, logo no início, sabe, assim, de, de que é exatamente isso que, que eu quero fazer, mas, é isso, é, gostaria de agradecer todos vocês que me assistiram, e que me acompanham, e me desculpar por esse vídeo tão longo, e que continuem comigo, se tiverem interesse, de conhecer mais sobre essa jornada, sobre essa nova fase da minha vida, na maneira, na medida do possível, vou compartilhar a informação com vocês, e também que não desanimem, as pessoas que queiram seguir, a carreira de internacionalista, que acham que, que é a verdadeira carreira, que continuem, o meu grande recado, é que, quem estuda relações internacionais, tem que estar, muito, muito aberto, muito aberta, a várias possibilidades, né, porque, o que é mais importante, é a gente ser feliz, não adianta você estar, na organização X, Y, Z, que todo mundo fica, uau, sendo que você é uma pessoa frustrada, uma pessoa, triste, uma pessoa, não sei, sem amigos, sem um amor, então, eu acho que o mais importante mesmo, é você ser feliz, e as pessoas que fazem as coisas com amor, são os melhores profissionais, são as pessoas assim, que ganham o prêmio Nobel, né, então, não desista de relações internacionais, não quer dizer que você vai virar professor de inglês, não tem, não tô dizendo nada disso, mas assim, esteja sempre aberto, sempre aberta, a vida, ao que o universo, dá de presente pra você, tá bom? Um beijo, e até mais!